E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do ano letivo de 2021, do segundo ano do ensino médio. Nessa videoaula, vamos fazer uma revisão da parte da dinâmica que trata das leis de Newton. Então, a gente vai fazer um compilado aí das três videoaulas que vocês assistiram no ano passado sobre cada uma das leis de Newton, agora todas elas compiladas em uma videoaula só. Então, vamos lá. Nós vamos começar estudando a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. Então, olha aí. Por que nós devemos usar o cinto de segurança no carro? Então, olha aí. Nós temos a figurinha aí, as pessoas lá dentro do carro. Aí, quando o carro freia, o que acontece? As pessoas são projetadas para frente. Então, se o carro frear, os passageiros serão projetados para frente. Então, o mesmo acontece quando o cavalo freia. Então, se o cavalo freia, o cavaleiro também é projetado para frente. Agora, nós vamos ver quando um corpo está em repouso. Olha essa moeda aí, em repouso, sobre um pedaço de papel em cima de um copo. Então, o que acontece se puxarmos rapidamente o papel sobre a moeda? Então, a gente sabe que se puxar, o papel rapidamente, a moeda cai dentro do copo. E por que nós sentimos um puxão quando o carro faz uma curva? Olha lá, o carro está em linha reta, mas ele faz uma curva, a gente sente aí um puxão. Então, nós temos que, se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, igual a moeda lá em cima do pedaço de papel sobre o copo. E se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, como são as pessoas vendo o carro ou o cavaleiro em cima do cavalo. Então, logo, todo o corpo continua o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar esse estado. E em ambos os casos, como a gente já viu, a velocidade é constante. Então, se você está em repouso, a sua velocidade é nula, ela não varia. Velocidade igual a zero. E se você estiver em movimento retilíneo uniforme, a sua velocidade vetorial é constante. Ela vai possuir sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o que a gente pode tirar disso daí? Que em ambos os casos, a aceleração é nula. Como nós vimos, a aceleração é responsável por alterar a velocidade, seja o seu módulo, a sua direção ou o seu sentido. Então, se a velocidade é constante em todos os casos, a aceleração é nula, não há variação da velocidade. Então, se nós quisermos mudar o estado do movimento, nós devemos acelerar o corpo, seja aceleração positiva ou negativa. Então, para mudar o estado do movimento do corpo, devemos exercer uma força, seja ela para movimentar o corpo ou para freá-lo. Então, nós podemos definir, a inércia é uma propriedade geral da matéria, pela qual uma partícula livre de forças ou sujeita à ação de força resultante nula, mantém-se em equilíbrio, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, mantendo a sua velocidade vetorial constante. Então, por isso que a primeira lei de Newell também é conhecida como lei da inércia. Então, a partícula livre das forças ou sujeita à ação de forças resultante nula vai manter-se em equilíbrio, certo? Então, podemos enunciar a primeira lei de Newton. Então, o que a primeira lei de Newton nos diz? Um objeto permanecerá em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa. Então, se uma força externa for aplicada a um corpo, ou ele está em repouso e vai ficar em movimento retilíneo uniforme, ou o contrário, se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele vai atingir o repouso. Agora, nós vamos ver, então, o conceito de equilíbrio. Então, vamos lá. A força resultante que está atuando no corpo é nula, né? Se a matéria da força é nula, ou nenhuma ação, nenhuma força está atuando no corpo. Então, se a força resultante é nula, ou seja, a aceleração é igual a zero, o corpo está em equilíbrio. Mas quais são os dois tipos de equilíbrio que nós temos? Primeiro deles, quando a velocidade do corpo é nula. Então, nesse caso, a gente diz que ele está em equilíbrio estático. Já o segundo caso, quando o corpo está em movimento retilíneo e uniforme, a gente diz que ele está em equilíbrio dinâmico. Mas aí você me pergunta, mas, espera aí, o corpo está andando em movimento retilíneo uniforme e está em equilíbrio? Cinco. Imagina você dentro de um vagão de um trem, o vagão todo fechado, e o trem andando em linha reta a 200 km por hora. Como não tem janela, você não sabe dizer se o trem está em repouso ou está andando em movimento retilíneo uniforme. Certo? Então, se a velocidade é nula, o equilíbrio é estático. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, você tem um equilíbrio dinâmico. Então, lá dentro desse vagão do trem, andando a 200 km por hora em linha reta, você também vai estar em equilíbrio. Você pode fazer todos os experimentos, qualquer coisa, como se o trem estivesse parado. Aí, então, vem a pergunta. Então, qual é a relação entre força e aceleração? Então, se a aceleração é nula, a força resultante é zero. Então, olha aí, o princípio fundamental da dinâmica. Então, quem vem a ser o princípio fundamental da dinâmica? Consideremos uma partícula submetida à ação de uma força resultante é f. Então, agora, uma força vai atuar sobre o corpo, a partícula. Então, ela vai adquirir uma aceleração a, isto é, ela vai experimentar variações de velocidade com o decorrer do tempo. Então, se aplicar uma força, eu vou alterar o estado dinâmico dela. Então, supondo que essa força f seja horizontal e dirigida para a direita, qual será a direção e o sentido da aceleração? Então, a experiência mostra que essa aceleração tem a mesma orientação da força f, ou seja, horizontal para a direita. Então, se eu apliquei uma força em uma partícula horizontal e para a direita, então, a aceleração também vai ser horizontal e para a direita. Olhei na figurinha, apliquei uma força f e a partícula ficou sujeita a uma aceleração a, possuindo a mesma direção e o mesmo sentido da força. Então, se f é a resultante das forças que agem em uma partícula, ela vai adquirir uma aceleração a de mesma orientação que a força f, ou seja, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido de f. Aí, se a gente aumentar a intensidade dessa força, o que vai acontecer? Então, a gente vai verificar que esse aumento vai provocar um aumento diretamente proporcional ao aumento do módulo da aceleração. Então, a partícula experimenta variações de velocidade cada vez maiores para o mesmo intervalo de tempo. Então, vamos considerar o exemplo esquematizado a seguir, em que uma mesma partícula é submetida sucessivamente à ação das forças resultantes f1, f2 e f3. Consequentemente, como já dissemos, a partícula vai adquirir, respectivamente, acelerações a1, a2 e a3. a1 dá força f1, a2 dá força f2 e a3 dá força f3. Então, olha aí. Nós temos situações esquematizadas aí na figurinha. Na primeiro caso, a força f1 vai dar uma aceleração a1. Força f2, a partícula adquirir a aceleração a2. Força f3, aceleração a3. Então, se a força 3 é maior que a força 2, que é maior que a força 1, consequentemente, a aceleração 3 vai ser maior que a aceleração 2, que vai ser maior que a aceleração 1. Então, quanto maior a força, maior a aceleração. E lembrando que o modo da aceleração é diretamente proporcional à intensidade da força. Então, com isso, a gente pode escrever que a força 1 dividido pela aceleração 1 é igual à força 2 dividido pela aceleração 2, que é igual à força 3 dividido pela aceleração 3. Em todos esses casos, a gente tem uma constante de proporcionalidade K, esse K aí. Então, se eu dividir a força 1 pela aceleração 1, o valor que eu vou encontrar é o mesmo se eu dividir a força 2 pela aceleração 2. A gente vai achar essa constante de proporcionalidade K. Mas quem é ela? Então, essa constante K está ligada à dificuldade de se produzir na partícula uma determinada aceleração. Isso é, refere-se à medida da inércia da partícula. Então, essa constante denomina-se massa, a massa inicial da partícula, e é simbolizada pela letra M. Então, essa constante vai ser a massa da partícula. Então, daí vai seguir o quê? Como a gente já sabe, força 1 pela aceleração, dividindo, eu tenho a minha constante, e essa constante é a massa do corpo. Então, qualquer força dividida pela aceleração vai ser igual à massa. Então, o que eu tenho? Que força é igual à massa vezes a aceleração. Se eu escrever na forma vetorial, o que eu tenho? Força, que é um vetor, é igual à massa, que é uma grandeza escalar, vezes a aceleração, que é uma grandeza vetorial. Então, tendo em vista o exposto, cabe ao princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, o seguinte enunciado. Então, se a força F é a resultante das forças que agem em uma partícula, então, em consequência dessa força F, a partícula adquire, na mesma direção e no mesmo sentido da força, uma aceleração A, cujo módulo é diretamente proporcional à intensidade da força. Então, a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, força é igual à massa vezes a aceleração, certo? E a unidade de força no SI, como a gente já viu, pela segunda lei de Newton, força é igual à massa vezes a aceleração. No sistema internacional, a massa é medida em quilograma. E como a gente já viu na cinemática, a aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força é a unidade de massa vezes a unidade de aceleração, que é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Um quilograma vezes um metro por segundo ao quadrado dá um newton, em homenagem ao Isaac Newton, que foi, que descobriu aí, enunciou, no caso, as três leis que levam o nome dele. Então, um newton é a intensidade da força que é aplicada em uma partícula de massa igual a um quilograma, produz na sua direção e no seu sentido uma aceleração de módulo um metro por segundo por segundo, ou seja, um metro por segundo ao quadrado. Então, se um corpo está sujeito a uma força de um newton e ele tiver um quilograma de massa, então ele vai ter uma aceleração, ele vai sofrer uma aceleração de um metro por segundo ao quadrado. Bom, terminando aí as leis de Newton, vamos ver a última delas, a terceira lei de Newton. Então, olha aí na figurinha, considere esses dois patinadores de gelo posicionados em solo plano, não havendo nenhuma força de atrito. Então, por que se um dos patinadores empurrar o outro, os dois se afastam? Então, se um empurrar, todos os dois vão afastar, não apenas um deles. E por que quando a gente solta um balão com a extremidade aberta, ele se move na direção oposta à da abertura? E por que um canhão, quando o canhão atira uma bola, ele solta um coice, então ele solta a bola dele. A bala, perdão. Para frente, ele sofre um coice para trás. Então, essas perguntas aí são respondidas com base na terceira lei de Newton. Então, quem é aí a terceira lei de Newton? Então, a força, como a gente já viu, é resultado da interação entre os corpos. Ou seja, um corpo produz a força e o outro corpo recebe a força. Então, Newton notou que em uma interação entre dois corpos, um exerce uma força sobre o outro, que, por sua vez, vai devolver uma outra força ao primeiro. Então, como a gente já sabe, a gente até usa no cotidiano, toda ação corresponde a uma reação. Então, a terceira lei de Newton nos diz que se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage em A com uma força de mesma intensidade e de mesma direção, mas de sentido contrário. Então, a força que A exerce em B é igual a menos a força que B exerce em A. Ou seja, se fosse o mesmo modo, a mesma direção, porém, sentidos contrários. Então, olha aí, dois corpos aí, F de B em A e F de A em B. Elas têm o mesmo modo, porém, o sentido delas é contrário. Certinho? Algumas observações aí. De acordo com a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, uma característica importante sobre essas forças de ação e reação é que todas elas ocorrem aos pares, uma vez que são resultantes da interação entre os corpos. Então, já vi questão aí perguntando se o número total de forças que estão acontecendo agora no universo é um número par ou um número ímpar. A gente sabe que é um número par, porque toda força de ação corresponde a uma força de reação. Então, as forças de ação e reação agem em pares e em corpos diferentes. Então, por nunca agir sobre os mesmos corpos, em hipótese alguma, haverá ação sem reação, de modo que a resultante entre essas forças não pode ser nula, bem como não pode se equilibrar, pois elas atuam em corpos diferentes. Então, guarde isso daí. Força de ação e reação acontecem em corpos diferentes, por isso que não tem como a gente levantar puxando o próprio cabelo. Então, como é que eu vou me levantar puxando o meu próprio cabelo? Porque elas acontecem em corpos distintos. E, embora possuam o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos, no caso, as forças de ação e reação não produzem os mesmos efeitos. Isso acontece porque elas agem sobre corpos diferentes. Logo, as forças de ação e reação possuem efeitos distintos. O que acontece? Como a gente viu pela segunda lei de Newton, força é massa e aceleração. Então, se você tem dois corpos de massas diferentes se encontrando, a força que vai atingir os dois é a mesma. Porém, como as massas são diferentes, as acelerações também serão diferentes. Então, quando um patinador empurra o outro, que é a força de ação, ele vai receber uma força contrária de mesma intensidade, direção e de sentido oposto, que é a reação. Então, como as forças são as mesmas, o patinador de menor massa vai sofrer uma aceleração maior. Ou seja, ele vai ter uma maior variação na velocidade. No caso do balão, quando a gente solta ele, ele vai exercer uma força no ar, no seu interior, para fora. Então, o ar vai sair, lógico, vai sair para fora, que vai ser a ação. E o ar, por sua vez, quando ele estiver saindo, ele vai exercer uma força de mesma intensidade e direção, porém, em sentido oposto, no balão, que vai ser a reação. Então, essa força faz o balão se mover para a frente. E, por fim, aí, quando o canhão atira, ele vai exercer na bala uma força de ação para que ela saia dele. Já em contrapartida, a bala vai exercer no canhão uma força de mesma intensidade e direção, porém, em sentido oposto no canhão, que vai ser a reação. E como a massa da bala é muito menor que a do canhão, a aceleração da bala, ou seja, a variação da velocidade da bala, vai ser muito maior que a do canhão. Muito bem, encerramos aqui a nossa primeira videoaula do ano letivo de 2021. Peço você, novamente, para se inscrever no canal, agora que você tem uma conta do Google, diferente, com o domínio da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Para você, também, que é novo aqui no canal, que ainda não é inscrito, se inscreve aí, isso ajuda bastante o canal. Certinho? Então, agora façam as atividades propostas e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!